O programa Antonieta de Barros nasceu com o objetivo, incluir jovens da periferia no mercado de trabalho. Desde o início do projeto, em 2004 até agora, cerca de 500 adolescentes já passaram pelos diversos setores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, são 60 estudantes em atividade. Além da renda, os beneficiados têm a oportunidade de aprender uma profissão. Foi esse serviço prestado à sociedade que fez com que a Assembleia Legislativa indicasse o PAB ao terceiro prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela Unali. Como o PAB já é finalista, o resultado final será divulgado no dia 11 de novembro. É um orgulho falar do programa Antonieta de Barros, que existe há 18 anos, proporcionando estágios para jovens estudantes em estado de vulnerabilidade social. O programa Antonieta de Barros tem sido referência em matéria de inclusão social. Com 18 anos de atividades, se tornou um berço de histórias de superação. É essa importância que faz com que o Parlamento catarinense escolha o PAB para a premiação. Nós, aqui, enquanto servidores da Assembleia Legislativa, estamos muito felizes com essa classificação da Assembleia Legislativa no prêmio Assembleia Cidadã, principalmente com um projeto tão especial para nós como é o PAB, que é o programa Antonieta de Barros, que faz esse encaminhamento de jovens com vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. A gente está com essa iniciativa, concorrendo com outras assembleias de todo o país a esse prêmio. Esperamos trazer de lá a taça, trazer lá de Recife a taça e fazer desse programa exemplo para outros parlamentos do país. O PAB já foi motivo de premiação para a Assembleia Legislativa. Em 2013, no Rio de Janeiro, o programa foi vencedor do prêmio Camélia da Liberdade Afirmativa, na categoria Poder Público. A premiação é promovida pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas.